Se eu não vai, meu velho, ninguém tá ligando, meu Deus, inscreva-se Chega mais e vamos dançar, boy, a dança do cachaceiro Você baixa nos teclados, 339161630 Sou cachaceiro, pé de pinga, eu tô bebendo cada dia um pouco mais Sou cachaceiro, pé de pinga, eu tô bebendo cada dia um pouco mais Minha mulher anda falando que qualquer dia tá me deixando Tô nem aí, quem tá ligando? Qualquer dia, uma outra dona Minha mulher está falando que qualquer dia tá me deixando Tô nem aí, quem tá ligando? Qualquer dia, uma outra dona Lá no boteco, estou falando que qualquer dia eu vou morrer Tô nem aí, quem tá ligando? Se eu tô bebendo, que eu tô pagando Lá no boteco, estão falando que qualquer dia eu vou morrer Tô nem aí, quem tá ligando? Se eu tô bebendo, que eu tô pagando Fala mal de mim, fala o que quiser Tô nem aí, quem tá ligando? Você bate o colo, toca Todo mundo doido, pra dançar corrom, carradinho, ratapé Fala mal de mim, fala o que quiser Tô nem aí, quem tá ligando? Você bate o colo, toca Corromzão, fica lotado Todo mundo doido, pra dançar no ratapé Minha mulher está falando que qualquer dia tá me deixando Tô nem aí, quem tá ligando? Qualquer dia, uma outra dona Minha mulher está falando que qualquer dia tá me deixando Tô nem aí, quem tá ligando? Qualquer dia, uma outra dona Lá no boteco, estão falando que qualquer dia eu vou morrer Tô nem aí, quem tá ligando? Se eu tô bebendo, que eu tô pagando Lá no boteco, estão falando que qualquer dia eu vou morrer Tô nem aí, quem tá ligando? Se eu tô bebendo, que eu tô pagando Fala mal de mim, fala o que quiser Tô nem aí, quem tá ligando? Você bate o colo, toca Todo mundo doido, pra dançar corrom, carradinho, ratapé Sou cachaceiro, pé de pinga Eu tô bebendo cada dia um pouco mais Sou cachaceiro, pé de pinga Eu tô bebendo cada dia um pouco mais Sou cachaceiro, pé de pinga Eu tô bebendo cada dia um pouco mais Eu tô bebendo cada dia um pouco mais